Olá meninas, como é que vocês estão? Por aqui, graças a Deus, tudo na paz de Cristo. Eu espero que vocês aí também estejam em paz, para que a gente possa ter dias melhores na terra. Sabemos que no mundo de hoje em que vivemos está muito complicado, muito estresse, muita cobrança, aceleração, tudo muito acelerado. Mas vamos procurarmos a cada dia, a nos conscientizarmos que a gente sabe que a vida é uma só, e ela é muito curta também. Então vamos procurar nos acalmar, nos tranquilizar, se apegar com Deus. Tudo que for fazer, coloca Deus na frente, em primeiro lugar, para que as coisas deem certo, né? E assim a gente não atropela ninguém, e também não vamos ser atropelados por nada, né? Então, gente, hoje a gente almoçou mais cedo, e quando a gente almoça mais cedo, automaticamente também, o café da tarde chega mais cedo. E já tomamos o nosso café da tarde, eu resolvi já deixar a cozinha aqui bem limpinha, dar aquele tapa na cozinha, né? Uma limpezinha básica, deixar tudo organizadinho por aqui. Então eu já fui logo começando aqui pela louça, e já fui começando também a gravar aqui para vocês, né? Que eu sei que vocês gostam muito de estar aí se animando com as limpezas, né? Da casa, da gente que grava. Então já lavei ali a louça, coloquei para escoar, e agora dando aquela geralzinha aqui no fogão. Gosto de manter o fogão sempre limpinho, porque quando a gente prepara o almoço, geralmente, fica aquelas gotículas de gordura, de vapor de tempero. Então eu venho limpo, já limpei aqui as grades, os queimadores, e agora o tampo do fogão. E ficou assim tudo limpinho, organizadinho. Esse cantinho também eu mantei sempre limpinho. Agora deixar aqui a pia também, ó, bem limpinha, sequinha, livre de sujeira e também gênero de bactéria, que é bem importante a gente manter nossa cozinha limpinha para estar sempre livre de doenças, né? Para não acumular doenças. Outra, os paninhos também que eu uso para limpar aqui a cozinha, eu gosto de colocar na água sanitária de molho, deixo sempre por um tempo, e aí só depois é que eu vou, esfrego, bem esfregadinho, enxago em uma água limpa, coloco no varal para secar. Isso é muito importante. Não importa se o seu paninho é novo, ou se não é tão novo assim. O que importa é você manter ele sempre higienizado. Depois de cada refeição também, gosto de limpar a mesa, deixar bem limpinha, né? Para tirar, assim, aqueles faniscos, né? Aquelas sobras que fica, enfim. Deixar os móveis aqui tudo limpinho. Em seguida, vou passar um pano aqui na cozinha, que eu quero estar levando vocês hoje, gente, em um lugar que vocês, eu sei que vocês gostam muito, né? E quero mostrar para vocês e falar também de uma pequena mudança que vai ter por lá. Então, eu peço que se você não for inscrito no canal, se inscreva e já curte o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. E aí 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 As plantinhas E aí As plantinhas É E aí E aí Alguns de vocês aí Devem lembrar Quando eu Mudei essas suculentas Pra aqui E depois que eu fiz Esse procedimento Eu não vim mais aqui Pra dar aquela mexidinha, né? Então eu vou fazer isso E já volto com elas Tudo arrumadinho Aqui pra vocês Quero aproveitar também e mostrar ali as flores, gente, que aqui tem muitas flores. Olha essa daqui, está vendo como está bonita? Além dessa rosa bem forte, tem várias cores e eu vou estar mostrando tudo para vocês daqui um pouquinho. Olha como ela está linda, cheia de pétalas, bem cheinha. Olha que linda que ela está. Olha que linda que ela está. Olha que linda que ela está. Já dei aquela mexida aqui no adubo. Deixei tudo fofinho e agora eu vou regar assim um pouquinho só para elas ficarem bem molhadas. Gente, aqui está uma pintura, aqui está um sol tão quente. Está vendo aqui? Eu rego assim bem regadinhas minhas plantas. Quando eu volto aqui, no dia seguinte já está tudo bem seco. Agora você imagina, né? Eu gosto muito dessas plantinhas aqui, porque quando eu venho aqui, além de eu ter as árvores frutifras, hortaliças para mexer, eu tenho elas também. Olha essa daqui quando está bonita, está vendo? E essa eu rego aqui direto dentro do vaso aqui onde ela está plantada. Tem uma reciclagem que eu fiz e está bem bonita. Às vezes eu quero pendurar ela, mas não estou conseguindo. O que é que eu vou fazer para pendurar? Mas eu quero usar ela pendurada ali no pé de seriguela. Eu acho que vai ficar bem bonita. O que é que vocês acham? Olha como ficaram. Tudo fresquinha, bem cuidada. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou as flores, como estão as flores ali, gente. Está uma lindeza. Bom, gente, já terminei ali de cuidar das minhas plantinhas, especialmente da suculenta, né? Do berçário. Vocês viram como está lindas, né? Bem cuidadinhas. Então agora é só com mais um tempo para eu voltar a fazer esse mesmo cuidado. E eu falei para vocês que tinha muitas flores aqui, gente. O sol já está baixando. Eu vou adiantar, senão vai escurecer e vocês não vão ter como ver nada. Eu só quero falar antes para vocês que esse cantinho de flor aqui, gente, eu cuido com muito amor e carinho. São flores que me alegram muito. A cada dia que eu venho aqui, que eu me encontro... Na verdade, eu já saio de casa alegre porque eu sei que quando eu chegar aqui, elas vão estar aqui, gente, florescendo e alegrando esse jardim. Mas eu quero explicar para vocês que vai ter algumas mudanças aqui nesse canto, né? Porque se vocês verem que elas não vão estar mais aqui, vocês vão ficar... Ah, Mara, cadê aquelas flores que você não tem mais? Eu vou mostrar para vocês e vou explicar algumas coisas que vai ter aqui referente a uma pequena mudança no futuro próximo. Então, gente, olhem só como está lindo esse canto aqui, gente. Tem essa parte aí no meio que é um mandiocal, né? Poucos pés de mandioca que restou para a gente fazer a semente porque quase a gente perdeu a semente da mandioca. E é uma coisa que a gente não quer perder, gente. Porque contendo mandioca aqui, a gente pode fazer nossos pratos deliciosos. Eu amo tudo que é preparado com mandioca, né? Então, aqui é o cantinho da mandioca. Só que veio e nasceu aqui, ó, bastante flores. Como eu falei para vocês lá no meio, quando eu cheguei logo aqui, que tem várias cores de flores. Como vocês podem ver, ó, tem ela na cor branca. Olha que linda que ela está, né? Ela branca, muito bonita, com esse miolo aí amarelo. Olha que coisa mais linda que está, gente. Tem as rosas também. Olha, a rosa tem bastante cor de rosa. Olha que lindas que elas estão. Olha para essa aqui, gente. Que glamour. Tem essa com botão amarelo. Tem a rosa também, gente, com botão bem rosa. Você vê que tem diferença de uma para a outra, né? Tem essas rosas mais claras, tá vendo? Aqui é porque elas já estão desbotando para depois ela secar e ficar assim. Tá vendo? É aqui que começa já ficar a semente. Olha aí, ó. É essa semente que depois ela nasce e ela nasce em qualquer lugar. Tá bom? Aí tem as vermelhas. Olha que linda a vermelha. Muito bonita, gente. Um vermelho alegre. Com esse miolo amarelo também. Coisa mais linda. E eu, gente, sou apaixonada por esse cantinho aqui. Como eu falei para vocês, se eu entro ali na portaria da horta, eu já vou dando de cara com esse cantinho. Mas esse canto aqui, gente, não é onde elas têm que ficar. É que elas nasceram aqui. Além dessas daqui também, que teve uma escrita que me perguntou, Mara, como é o nome dessa planta que você tem aí na sua horta? Como é o nome dessas flores? Gente, o nome dessa flor é chapéu de couro. O nome eu conheço por chapéu de couro aqui na minha região. Não sei se o pessoal conhece por outro nome. Mas eu conheço por chapéu de couro. E aí, gente, além do chapéu de couro, que são muitas. Olha para esse ladinho aqui como está. Aqui do lado do bananal. Que coisa mais linda, tá vendo? Aí tem também essa daqui. Essa é linda também, gente. Ela é muito bonita. É da cor de cenoura. Uma cor bem viva. E ela fica aqui, ó, no meio do chapéu de couro. E ela dá um certo... Ela quebra assim, né? Dá uma quebrada. Porque o chapéu de couro tem muita, né? Aí vem ela ali nesse meio. Bom, o que é que eu quero falar com vocês? Esse canto aqui, gente, que vem ali do lado do bananal, aqui do cantinho. Ele vem até mais ou menos aqui, assim. Tá vendo? Porque tem que deixar um trilho para a gente entrar para o meio da horta. Então, esse cantinho aqui, ó, é onde a gente sempre plantou a mandioca. Sempre foi mandioca. A gente colhia muita. Depois que começou a nascer o chapéu de couro, aí pronto. A gente nunca mais... A gente teve o gosto de colher mandioca aqui. Até nasce, viu? Aqui, ó. Essa daqui mesmo. Um pé bem bonito. Tá vendo? Bem bonito. Mas só tem esse, esse daqui, aquele ali, que é aquele bem grande. E esse outro aqui do lado. Que é dele que a gente vai tirar, ó, essas manivas. Tá vendo? Que é esse caule aqui, ó. A gente vai tirar esse caule aqui, ó. Tá vendo? Cortar para plantar futuramente. Mas para isso, gente, não tem como ter essas flores aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou começar já a colher flores secas. Deixar tudo guardadinhas. Para depois, quando a gente for plantar, plantar em outro local. Deixar esse canto aqui bem limpinho. Para vir com as mandiocas e plantar, gente. Porque, assim, aqui a horta a gente gosta de ter de tudo um pouco, né? Que tenha as flores. Mas que também tenha o pomar e a hortaliça. Ó, eu tô aqui bem no cantinho. Tá vendo que a gente entra ali no portão? Ali é o sombrito, daquele ladinho ali. E aí vai até lá no pé de ciriguela, lá no pé de coqueiro, lá no fundo. Mas aqui, passando aqui por esse caminhozinho, ó. Tá vendo? Passando por esse caminhozinho, tem os pés de bananeira. Essa aqui é a banana nanica. Tô vendo que tem aqui três pés, tá vendo? E tá bem bonito, né? Bem saudável. Ali para trás continua cheinho de flores. Tá todo canto aqui tem flores, gente. Olha. E aí a gente vai aqui por baixo, ó. Passando aqui por baixo, aqui nesse lado. Aqui é o bananal, como eu falei para vocês. Olha como tá crescendo rápido e bem saudável. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai começar a colher banana aqui de novo. Que lembra aí que a gente colhia muita banana. E olha, gente, meu pé de pinha como tá bonito. Um dia eu quero fazer uma surpresa com vocês. Eu quero ter, gente, muita pinha aqui para a gente colher, viu? Porque esse pé de pinha eu gosto demais de pinha. E ele nasceu aqui sozinho e tá crescendo. Olha como ele tá alto. Tá bem mais alto que eu. Tá passando já do muro, ó. Tá vendo? Tá vendo ele aqui, ó? Sempre cuidando dele. Amarrei esse tutor aí. Enfinquei e amarrei para ele ficar bem firmezinho. Aqui, olhando por esse lado, aqui, ó. As plantas, as flores, tá ali. Aqui tá o mandiocau, o bananal, tá vendo? Ó, um pezinho de melancia aqui. Um pé de quiabo. Eu plantei muito quiabo, gente. Não foi para frente ainda. Esse pé tá assim, ó, com a folha assim. Mas eu tô com esperança que vai melhorar. E tá assim por aqui, gente. Tá bem verde. Hoje eu vim mais cuidar. Foi só disso, né? Foi aqui das plantinhas. Mostrar ali as flores para vocês. Falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a nossa mandioca, né? A gente ficou sem elas por conta das flores que nasceram. E a gente ficou sem espaço lá. Mas logo, logo, se Deus quiser, isso vai ser resolvido. Aqui tem pé de abobrinha. Olha, quem lembra aí que eu plantei abobrinha aqui? Tá crescendo. Tem bastante também do outro lado. Ó, pé de seriguela como tá aí, ó. Tem pra trás que tava cheio de fruta. Agora tá assim. Aquele cantinho ali, pra quem tá chegando, que não conhece a horta. Ó, gente, meu pé de jabuticaba tá com as folhas assim, ó. Toda enferrujada. Não sei o que fazer. Eu cuido direito. Procuro cuidar direito. Acredito que do jeito certo. Procuro pesquiso. Faço tudo certinho. Mas é sempre bem regado. Mas não tá se desenvolvendo muito bem. Não sei se demora muito tempo mesmo. A gente tem que ter paciência. Outra, gente. Meu pé de graviola também, ó. Ficou com as folhas assim, ó. Tudo engrungugida. Queimadas. Tá vendo? Não gostei não, gente. Porque ele ficou assim. Aí eu falei, ó, custódio. Vamos, quando a gente regar. Vamos procurar não deixar a água bater nas folhas. E só ali no... Na raiz. Que de repente pode ser. Porque como a água é do poço artesiano. Ela tem muito ferro. Possa ser que esteja queimando, né? E aí, gente. Como é que tá por aqui tudo? Graças a Deus. Tudo organizadinho. Tem umas inscritas que falam. Nossa, Mara. A sua horta é tão organizadinha. Você é tão caprichosa. Eu cuido porque eu gosto demais, gente. Eu amo. Eu amo demais. Olha meu pé de goiaba como tá grande. Tá vendo? Tá bem alto. Bem copudo, ó. Como ele tá. Folha dali até ali. Eu falei pra custódia essa semana. Olha, custódia. Quando começar a sair flores aqui. Vai ser assim uma riqueza. Olha como ele tá. Eu pôr dele do jeito certo. Tirando sempre as galhas de dentro. E deixando as de fora. Pois não é que deu certo. Igual um rapaz ensinou lá no YouTube, né? É até de Minas Gerais. Esqueci o nome do canal do rapaz. Ele ensinou direitinho. Eu segui do jeitinho que ele falou. Pôr dele meu pé de goiaba. Ficou certinho a poda, tá vendo? Aqui os outros pedem abobrinha. Aqui tem um, ali tem mais outro. Lá tem mais dois. As batateiras também pra gente não perder a semente. Eu plantei aqui quatro raminhas pequenininhas que tinha, que sobrou. E aí, ó, como espalhou tudo. Aí eu vou deixar quando essas ramas estiverem bem grossas, bem maduras. Aí mais envelhecidas. Aí a gente vai plantar aqui nesse cantinho mesmo, né? Ó, o custódio tá lá me esperando. Ele já foi desligar a bomba. Tá me esperando. Já desligou, amor? Já desligou a bomba. Tá assim, gente. Aqui ainda tá nascendo nos canteiros. Esses aqui eu não vou mostrar pra vocês hoje, não. Esses aqui eu mostro outro dia pra vocês. Que eu vou precisar vir aqui responder um comentário de um inscrito do canal. Aí eu vou vir aqui e eu mostro outras coisas pra vocês. Tchau, tchau.